O item 22, processo 48.500, 30, 42, 2014, 00. Declaração de entidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da companhia e tradutora de São Francisco das áreas externas necessárias à passagem da LT 230KV Casa Nova 2 Sobradinho localizada nos municípios de Casa Nova e Sobradinho, no estado da Bahia. Diretor relator, doutor José Jorosa. É, isso é uma declaração de entidade pública e eu passo direto ao dispositivo. Diante do exposto, considerando do que consta o processo, voto pela aprovação da resolução autorizativa em favor da CHESC que declara de entidade pública para fins de instituição de servidão administrativa as áreas de tese situadas numa faixa de 40 metros necessárias à implantação da linha de transmissão Casa Nova 2 Sobradinho, circuito 5 230KV com 65 km de extensão que interligará a subestação Casa Nova 2 à subestação Sobradinho, ambas de propriedade da CHESC, localizada no município de Casa Nova e Sobradinho, e o estado da Bahia. É o voto. Em discussão? Em votação. Voto com o relator. Em voto com o relator. Proclamo então que a atitude decidiu pela declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa as áreas de terra situadas numa faixa de 40 metros necessárias à implantação da linha de transmissão Casa Nova 2 Sobradinho, circuito 5 230KV, 65 metros de extensão, que interligará a subestação Casa Nova 2 à subestação Sobradinho, ambas de propriedade da CHESC, localizadas no estado da Bahia. Próximo. Próximo. Próximo.